Música A segunda vez que eu estou indo para Fortaleza, Ceará Eu quero ver a minha tia, a tia Maria Música Olha, estamos aqui dentro de um carro, indo a Fortaleza Fazer o que em Fortaleza? Muitas coisas Irene, por exemplo, vai fazer o que? Vai... Conhecer a TV de água, conhecer tudo no mundo lá E a senhora não já foi para a TV de água? Quando? Em Fortaleza Você não foi não, Daniela? A TV de água só está em Fortaleza Foi no mesmo programa Já a Zuzu está indo fazer outra coisa em Fortaleza, o que? É o que, Zuzu Eu quero conhecer, a primeira coisa que eu quero quando chegar em Fortaleza A primeira coisa que eu quero fazer é dar a bênção à minha tia É chuva A Camila de Fortaleza Não diz aí a chuva? É O que você acha que causou essa chuva? Foram variações climáticas O que? O que você acha que fez com que começasse essa chuva aqui? É o que? Você acha que a culpa foi sua? Da chuva? Não, é, realmente eu acho que sim, porque eu disse que vai chover É muito interessante Olha só que vista maravilhosa Essa chuva que nos recepciona aqui Diretamente de Fortaleza, no Ceará Na Praia de Iracema Mais precisamente essa garoa Essa chuva Vamos ver onde é que está a Zé Bora Para começo de conversa Fuma Olha aí como é bonito O mar se formou no voeiro Tá vendo? No voeiro É nevoeiro, mãe É no voeiro A boca é minha Olha como é lindo Veja Olha pessoal do Fortaleza A gente veio com uma boa intenção Aí está essas duas senhoras aqui fumando, né? Fumando Não pode fumar Principalmente em hotel E você, já está tomando um refrigerante? Já está fumando por quê? Eu não estou fumando as suas costas Você está fazendo o que aí? Sentado morrendo de sede comendo cocada Já está com sede com cocada Já está vendo o alvoroço que essas mulheres estão fazendo com fã Com fã O que? Isso é fã Escolhe, Dona Irene, o vestido Um de cinquenta reais, viu mãe? Aprenda aí galera do que é que é isso quando for fazer externo Jamais cumpre Não cumpre Você ganha aqui, você ganha, você come, você ganha vestido, ganha biquíni, ganha tudo Sabe salado e sai na rua e tem tudo isso É só no Miguel Estamos aqui gravando uma matéria externa para a TV diário Dona Irene Zuzu está conhecendo o mercado de Fortaleza Taís Zuzu e Irene Abismada com o mercado de Fortaleza porque é bem estruturado e diferente do nosso Pegue seu presente E o meu vestido? E não está aqui mulher? O teu biquíni que é o presente? Ele que me deu um biquíni, o presente que ele te pagou Ganhou um biquíni Você não deveria me dar um biquíni, se dá agora Não, mas não pode ir Ai como você é, a gente conta pra você e você não dá nada E aí tu não ganhou mulherzinha um presente? Ganhei porque ele me deu mulherzinha, porque é muito fruto Não? Você tá com qual a minha mãe? Tô bravo, então vou brigar. Pessoal, pessoal. Ó, mãe, já dormindo depois de muito tempo. Ternou o Jornal da Globo, mas eu disse assim, que eu vou chamar ela. Não é isso, se você ia me chamar, mas eu só ia deixar eu dormir. Não é porque eu tava no pensamento de ir falar com você, aí eu... Não, ela, a bichinha que ele vem dormir aqui. Foi, moleque, foi. Foi, foi. Foi igual a de mim. Olha a sensualidade de Zuzuzo ali na beirinha da praia. Curtindo a brisa. Escuta a Netson Gomes. Lá vai a amiga dela agora. Lá é quem? A amiga dela, Irene Bernardo. A pessoa que tem dinheiro é assim, ó. Dá outra raiz salsate. É ela. Alô? Por favor, por favor. Me dê uma coisa. Senão de fax. Sim, então. Senão de fax. Senão de fax. Senão de fax. Ei, senão de fax. Ei, ela tá ligando, né? E ela tá ligando, né? Diga aí, tudo bom? Bom dia. Como é que tá as coisas? A gente vai tomar banho e a gente rebola você pra imanjar. Que imanjar? É o ferro. É o ferro. É o ferro. Não, não. Perdão, imanjar. É o ferro é doceiro. Tá comendo com a mulher, no? Pelo amor de Deus. Você vai no doido. Olha, tão comendo até com essa imanjar. É o ferro é doceiro. Eu gosto de você também. Eu gosto. Agora você vai olhar pra bater na minha cara. Eu quero nem você. Por que você tá vendo? Eu já escovei os dentes. Agora o que é que é? O que tá acontecendo? Ok. Não é porque você vai ajudar ele. Você é mulher dele, não. E o que foi? Ele usou o que pra ter esse mal alto? Usou um dor não, ó. É sério, velho. Só óleo. Confio em mim. Tô não, mãe. Escovou, gente. Ei, mãe. Que imagem eu vou ficar, que eu não escovou, gente? Exatamente, meu irmão. Mas tá podre, não. Tá não, mãe. Ele tá mais tarde. É o que é que ele faz, né? Sabiboldo. E o que é que eu faço? Sabiboldo é bom pra cagar nele, Zuzu. Chá de Cisvereira. Você vai testar, não? O chá? E é o quê? O que foi? O que foi? Cheguei errado. É o abdômen dele que tá... O abdômen? Ei, vamos ver se do Zuzu é maneira, vamos. Pra quê? Vamos botar pela janela pra escalar aí embaixo. É igual a papel. Ei, você também quer ser maneiro. Também a gente pegar o Zuzu também. Hum... Aí você também quer. Vamos ver, vamos ver se ela é maneira. Vamos para isso. Bora, bora, bora. Vamos ver. Pronto, Liliana, segura ela aí pra ver. A gente tá testando se ela é maneira. Vamos botar aí. Bora, bora, bora. Não, bora. Não, você é covarda. Você é covarda. Você é covarda? Você é covarda? Eu tenho descido da tabar menina. Cadê a Zuzu, hein? Zuzu? Ela desceu. Rapaz, Zuzu tá aqui dentro, mas não sei aonde. Você agora saiu do armário, legal, né? Abraço Liliana e tal. Agora você saiu do armário. Você saiu do armário? Não, não. Tem gente que quando vai pra São Paulo, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.